Olá, meus amores! Bom dia pra vocês, meus amores! Beijo! Que não pode esquecer o beijo e o meu abraço, meus amores, que eu amo tudo isso! Beijo e abraço! Passou pra carinho, é comigo mesma! Meus amores, já são 5h40, eu acordo cedinho, né, que eu tenho que preparar o almoço do meu esposo pra ele levar, né? Minha correria é grande, viu? E Naldinho acordou igual comigo, minha cordeira 4h45, que eu já fiz o café, fiz tudo já, saiu agora há pouco tempo. E aí eu vou preparar pra Naldinho lanchar junto com as frutinhas dele, que isso, claro, é fruta, né? É uma biomassa de banana, ó, banana tem que ser bem verdinha, meus amores. O Naldinho ganhou muita, muita banana, né? Muita banana verde, né, sem agrotóx, né? Então tá aqui, ó, já limpei todas, gente, ó, isso aqui tem que deixar, esse furinho aqui, ó, é muito importante, viu? Pra não entrar água pra dentro da banana. Então aqui nós temos 6 bananas verdes, meus amores. E vamos colocar aqui na panela de pressão. A panela já tá pretinha já, porque quando ferve, né, fica preta, né, mas depois ela vai ficar brilhosa. Aí, meus amores, a gente vai tampar essa panela, ó. 20 minutos, meus amores, 20 minutos certinho, ok, meus amores? Meus amores, eu já desliguei aqui a panela, né, então vamos lá, ui, então vamos lá tirar isso aqui. Nós estão ótimas, ó, a cor que fica da banana. Gente, o ideal é passar com elas quente, viu? A biomassa tem que ser bem quente mesmo, ó. Ela fica mais cremosinha, porque se deixa, ui, deixar esfriar, porque é ruim. Ai, gente, não vai não, isso aqui tá botando um boneco pra vinho. Tem que ter um gafo aqui perto de mim. Olha aí, gente, a coisinha que ela fica. Gente, lembrando, essa casca não pode ir pro lixo, né? É opcional, né? Eu prefiro guardar ela e colocar numa salada, picar ela bem picadinha e colocar numa salada de ledurice. Então vamos só tirar essa aqui. E aí a gente vai retirar tudo, meus amores, ó. Com muito cuidado, tacando as mãos mesmo, que tem que ser bem quente. Bota num pratinho as cascas, ó. Aí depois você vem com o gafo, ó. Aí faz assim com elas e pica ela. Aqui, meus amores, tá com o que ela fica. Ok? Eu vou descascar todas, ok? Pronto, gente. Botei todas. Agora a gente vai bater ela. Aqui ela vai botar uma dificuldade, porque ela tá pesada, viu? Então, nós vamos dar só uma quebradinha aqui. Vamos só. Agora a gente vai, meus amores, colocar um pouquinho de água. O ideal é bater, ó. Porque fica dificultoso pra bater com elas assim, ó. Então vamos colocar... Eu morro de medo de botar água. Ligado. Eu botei esse copinho de água, meus amores. Ok? A gente vai ligar. Porque eu morro de medo. Eu tenho um filho. Eu amo muito meu filho. Morro de medo de botar água. Diretamente ligado. Então vamos lá. Tá enganchando lá embaixo, hein? Então, paciência que dá tudo certo. Pra gente, tudo é paciência. Vamos lá. Gente, vocês podem fazer a espessura que vocês quiserem. Mais grossinho, mais fino. Porque ela dá uma incorporada quando ela esfria. Quero ela mais fininha. Então eu vou colocar mais uns... Ó. Os quatro dedinhos de água. Ixi, eu nem desliguei, gente. Foi um impulso. Muito pesado. Muito pesado. Vamos desligar aqui pra mexer. Essa é a parte mais dificultosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, meus amores. Ela tá assim, ó. Ó, a espessura dela, ó. Então, eu quero ela mais fina. Gente, não tem receita, viu? Vocês vão vendo a espessura que vocês querem que ela fique, viu? Pronto. Aqui já basta. Ok? Prontinho, meus amores. Tá ótima. Então, é uma massa muito bonita. Então, vamos colocar aqui no nosso potinho. Olha aí, ó. Ficou bem cremosinha. Essa biomassa, ó. Ficou linda. Então, a gente vai colocar aqui nos potinhos. Eu amo esses potinhos. Ó, seis bananas. Deu dois potinhos. Então, vamos lá raspar. Depois eu vou fazer mais, meus amores. Pra deixar guardadinho. Porque eu separei uns três, uns quatro frasquinhos desse potinho. Pensando que ia dar mais. Aí, agora eu vou aproveitar esse copo aqui, meus amores. E vou fazer o lanchinho do Naldinho. Aqui nós temos abacaxi. Esse abacaxi aqui, ele é fervido. Eu dou uma fervidinha nele, né? Ok? Então, meus amores. Vamos lá colocar o nosso abacaxi ali, ó. Você vai colocar o melzinho que fica, a aguazinha, ó. Eu dei só uma fervidinha sem água, né? O abacaxi, ele tem a própria água, ó. Então, você vai botar uma boa poção, bem generosa. Pra ficar o gostinho do abacaxi mesmo. Aqui, aproveitar o copinho. Aí, a gente vai colocar, meus amores. Cinco pedrinhas de gelo. Naldinho agarrou no sono, meus amores. Aí, vamos colocar, meus amores, ó. Aqui, eu já medi duas colheres de mel de abelha. Lembrando que o abacaxi já é docinho. Do jeito que tá aqui, a banana não tá doce, gente. Porque a banana verde, a banana madura, ela é diferente o sabor, né? Aí, a gente vem cá com outra colher limpa. Vamos botar uma boa poção, ó. Vamos botar aqui, ó. Como ela já fica incorporando, ó. Vamos colocar duas colheres só. Porque o copinho tava melado, né? Então, tampar. Aí, a gente vai colocar, meus amores, o quê? Vamos colocar um leitinho. Só pra dar uma ajudinha a bater. Do jeito que tá aqui, bate. Mas eu quero botar. E aí, se ficar fina, a gente bota mais o nosso creme, a nossa massa. A nossa biomassa. Prontinho, meus amores. O creme não é ótimo do Naldinho. O Naldinho agarrou-lhe sono. Ele... Vem pra rede. Tá ali dormindo. Aí, ele só vai tomar quando ele acordar, meus amores. Ele acordou igual comigo, muito cedinho. Vou terminar aqui. Vou tomar meu café e vou lavar a pia cheia de louça e lavar. Eu boto a mão na massa tudo. Não tem esse negócio de ter alguém pra lavar pra mim, não. E outra coisa. Eu amo fazer as perguntagens. Tem gente que, às vezes, tenta fazer, mas não gosta, né? Então, tem que ser o seu, aquele amor, aquele apreço. Então, eu gosto de ir pra casa, de lavar, engolmar. Gosto de fazer tudo. Não tem uma coisa que eu digo assim, ah, eu não gosto de fazer isso. Porque tem mulheres que dizem, ah, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de fazer isso. Gente, eu amo fazer tudo. Lavar, engolmar, arrumar a gaba do Naldinho, lavar sapato, fazer tudo. Eu amo. Gente, ela ficou um pouco fininha. A gente vai colocar... Como eu falei, né? Eu quis botar um leitinho, né? Do jeito que tava aqui, dava pra bater, né? Porque o abacaxi é água, né? Como eu falei. Então, a gente vai colocar mais duas colherzinhas. E aí, ótimo. Ela vai pra geladeira e aí ela dá aquela incorporada, né? A banana, você pode observar, se você for fazer uma vitamina de banana com outra fruta e deixar na geladeira, ela engrossa. Gente, calor grande, muito grande calor. É o movimento que você faz. Prontinho, meus amores. Gente, tão cheirosa. Então, gente, como eu digo, é assim todos os dias que Naldinho se alimenta. A base de fruta, né? Ó. Como é que tá aqui, ó. Então, ela vai pra geladeira, ela vai descansar e ela vai dar aquela incorporadinha, meus amores. Aí, como eu falei, se eu quisesse mais grossinho, eu não tinha colocado o leite, né? Cadê a tampa, gente? Gente, eu perdo tudo. Aí, tá aqui, gente. Ó, o ideal é ir pra geladeira tampadinha. Porque na geladeira tem outras coisas e vai pegar o gosto aqui dentro. Ok? Então, vamos dar só uma provadinha. Eu vou provar nessa tampa aqui mesmo. Menina, é muita coisa aqui em cima. Se você pudesse ver, a bagunça é grande. Gente, é uma delícia. Ok, meus amores. E essa biomassa aqui dá pra colocar na carne, no frango. Ela substitui o creme de leite. É assim que eu gosto de fazer, meus amores. Meus amores, vão lá. Dê aquele likezão. É, não se esqueça de comentar, meus amores, ok? E de compartilhar os nossos vídeos. E de se inscrever no canal, ok, meus amores? Um beijo pra vocês e fique com Deus, meus amores, que eu vou ficar com ele. E se inscrever no canal, ok? E aí